Se eu tô ouvindo o pior, muito coisa de maconha Ela quer sentar na pica e a piranha pensa mal Vai contraindo a buceta, vai contraindo o pau Vai contraindo a buceta, vai contraindo o pau DJ Loge tá tocando e a novinha quer moral Vai contraindo a buceta, vai contraindo o pau Vai contraindo a buceta, vai contraindo o pau Vai contraindo a buceta, vai contraindo o pau Vai contraindo o pau Senta malvada, pica malvada Lavar na ponta da pica não para Senta malvada, pica malvada Lavar na ponta da pica não para Lavar na ponta da pica não para Lavar na punha, ela pica tequinha novinha Sopada, ela tava em talidade Para na posição Joga na cara do filé Soca nele, soca nele Joga só na cara dele Soca nele, soca nele Soca nele, soca nele Joga só na cara dele Soca nele, soca nele Joga só na cara É, só um soca nele Soca nele, soca nele Joga só na cara dele Soca nele, soca nele Joga só na cara Na cara, na cara Na cara, só na cara dele Cara dele, cara dele, cara dele Piscera, cabeceira Que meu pirô tá super Piscera, cabeceira Eu nem sabia que o Rick TDA tava tão famoso assim, hein Eu tô ouvindo o pior, muito coisa de maconha Ela quer sentar na pica e a piranha passa mal Paga outra renda por cita DJ Loge tá tocando e a novinha quer moral Paga outra renda por cita É tentação DJ Loge tocando novinha safada tocando balada Senta malvada, fica malvada, travada na ponta da pica não para Senta malvada, fica malvada, travada na ponta da pica não para Senta malvada, fica malvada, fica tequinha novinha safada não para Para na posição, para na posição, para na posição, para na posição Joga na cara do filé É, só um soca nele Soca nele, soca nele, joga só na cara dele Soca nele, soca nele, joga só na cara Na cara, na cara, na cara Soca nele, soca nele, soca nele, soca nele, soca nele, soca nele Legenda Adriana Zanotto